dando suporte aqui. Tamo junto aqui. Legal. Mas deixa... Vamos lá. Vamos voltar um pouquinho. Não sei se você tá me ouvindo direitinho. Tu lá de São Paulo... Muito bom. Você tá me ouvindo. Então, vamos lá. Eu nasci em Jacarei, em São Paulo. Falei. Jacarei, interior. Então, Jacarei, em São Paulo. Aí tu casou. Ter filho. Tu em São Paulo. Brasil. Demorei pra caramba. Não. Rodei o Brasil todo. Eu conheço todo o estado do Brasil. Todo isso adorei. Conheço o Norte, o Nordeste. Se eu for contar minha história aqui, vai dar. A gente quer saber com a história aqui, velhão. É aqui que você tá falando com a história. Todo dia, com detalhe. Uma hora só não dá. Vai ter que ser duas semanas. Mas vou resumir, tá? Então, vamos lá. Nasci em Jacarei. O nome do meu pai é Savinho, Daniel Alves. Da minha mãe, Maria de Ludo Silva. Meu pai é carioca. Minha mãe é mineira. Só que é de cimentário. E eu nasci em São Paulo. Passei a minha infância em Jacarei. Quando eu tava pra fazer minha adolescência, houve um problema. A gente teve que se mudar. Aí saí de Jacarei. Fui para Brasília. Morar no Distrito Federal. De 10 pra 12 anos ali. Comecei a infância em Brasília. E Brasília, foi lá que eu tive meu primeiro contato com o esporte. Aí foi embora. Fui rodando todos os estados. Com o esporte da Lívia, Piauí, Pernambuco, Vai, Floripa. Regulado do Distrito, que eu não conheci nem ainda não foi. Você tinha quantos anos quando você começou a fazer esporte? Qual foi o primeiro esporte que você fez? 13 pra 14 anos. Eu comecei em 1998. Sou novinho, tá? Caramba. Tá, então 98, 98, isso daí tem 24 anos. Não, 98, vai ter o que ver. Uau. E qual foi o esporte? Capoeira. Comecei da capoeira. Passei 10 anos só em capoeira. 10 anos só em capoeira. De 8 a 8 anos seguidos, eu sou na capoeira. Depois comecei a alternar capoeira e jiu-jitsu. Depois do jiu-jitsu, fui pro boxe, né? Aí o boxe, comecei a treinar judô. E depois eu conheci o MMA. Aí eu larguei tudo, fiquei treinando tudo e fiquei no MMA só. Antes disso, tem vários caras que são bons pra caramba, que sabem lutar, que sabem dar porrada, que sabem tomar porrada, porque não é só bater, sabem apanhar também. Quando... Não, não tem essa de saber bater, não tem resistência, que se bater no lugar certo, pode ser qualquer cara do mundo, ele vai desmaiar. Vai desmaiar. Quando... Então, você trabalhava do quê? Vamos lá, vamos falar do Alan lá atrás. Começou a fazer... Ah, porque eu falo um pouquinho da minha vida, engraçado, tudo... Eu falei que você, o Alan, antes de ser o meu... Tá bom, então vamos lá, se prepara. Então, antes de ser eu aqui, eu vou começar então. Isso. Então tá. Saí de Jacareí, interior... Cara, você está me confundindo, quero virar, que eu quero olhar esse negócio. Não, vira aí. Porque eu estou torto, parece que minha cabeça correta, mas a câmera está aqui, é que eu posso... Então vamos lá. de oito para dez anos. Houve um acidente lá em Jacareí, a gente tinha que se mudar para Brasília, correto. Mudei. Eu, mas cinco irmãos, né? Mas quatro irmãos. São três, dois homens e três mulheres. Depois meu pai teve mais um, que é o Júnior, que é meu irmão, que é só de pai, né? Com a minha amada, está a Luana. Bom, vamos para Brasília. Bom, Brasília chega de oito para dez anos. Aí, escola e tudo mais. Aí mora uma família muito fora, a gente mudou para a casa da minha avó. Na casa da minha avó, era a grande família, realmente a grande família. Era uma casa de cinco quartos, uma cozinha, um banheiro, e cada cinco cômodos. E cada cômodo morava uma família. Na sala morava a minha tia e as filhas. No outro quarto morava eu, meu pai e meu irmão. No outro quarto, a minha tia, e a minha avó, e a filha dela, as minhas outras tias. E no outro quarto morava o meu tio. Então, eram quatro famílias na casa. Imagina, um banheiro contra todo mundo, que era uma loucura toda. E meu pai saía para trabalhar, só voltava à noite, minha mãe ficava ali. Depois eles se separaram, minha mãe saiu de casa como família, meu pai ficou com a gente. E cada um foi se cuidando. A gente acabou se criando só. Aí eu levava a minha irmãzinha para a escola, Amanda. Aí a mais velha ali me cozinhava. O meu irmão mais velho, o Anderson, ele ajudava. Às vezes, batendo a gente, atrapalhava. Hoje ele só aprende a mim. Hoje eu fico olhando para mim. Era fogado. E ele... Falei, e agora, bicho? Você vai cobrar o passado, hein? E ele, meu irmão mais velho, tem 42 anos. E a gente vivia aquela vida ali. Aí meu pai ganhou um lote. Daquele... Não sei como é que você chama aqui. Tipo da Coab, sabe? Que negócio de... Ah, legal, legal, legal. Como é que é aquele negócio do Rio de Janeiro que se fala? Aí que o governo dá um apartamento, dá um lote... Eu sei o que você está falando. É tipo, é por sorteio, né? Isso, porque cada estado tem um nome diferente, né? E São Paulo é Coab, né? Isso, Coab. Aí no Rio de Janeiro é não sei o que, de Prozamin, né? Aí não. No Amazonas é Prozamin. Aí não sei o que, não liga alguma coisa. E em Brasília era outra coisa. Que era loteamento horrorista. Que era um loteamento. Que era um quintal, tipo uma fazenda. Eles mandaram desmatar tudo assim. Lugar que não tinha nada, só mata. E eles passavam a máquina e tipo, faziam o quadrado. Tá aí, mano. Pode morar. É uma casa aqui. Isso aqui é teu. Isso aqui é teu. E aí, meu pai ganhou esse lote. A gente se mudou para do Rio de Janeiro na Santa Maria, né? Aí ganhou esse lote lá. Meu pai fez um barraquinho. Meu pai era macineiro. A gente ficava lá. E aí, eu morava em um barraquinho madeira. Era muito legal porque eu morava numa visão muito linda, eu falava pra todo mundo, que era uma lona e no teto, só que só tinha até a metade. Aí a outra metade, se eu quisesse ver as esterinas e eu vi as estrelas, aí ficava meio... Aí chovia, aquele lamaçal todo. Aí ficava assim, porrava a cama. Isso foi no Rio de Janeiro? Não, isso foi em Brasília. A gente tem os famosos... É os famosos candango, aquelas pessoas que foram para Brasília para construir a cidade. Entendi. Aí eu saí de São Paulo de 10 para 12 anos e passei a minha infância em adolescência em Brasília. Aí, 12, 13, 14, estudava. Aí o bairro... Como é que se fala? O loteamento... A comunidade. A comunidade foi crescendo. Aí, aquelas ruas de barro, o caminhão passava, tinha aquele caminhão pipa. Aí todo mundo não tinha... Não tinha saneamento básico, não tinha nada. Aí tinha que botar aquele galão na rua, assim, ó, bum, bum, bum. Aí eles vinham, pá, aí enchiam. Todo mundo tinha um pouco, aí enchiam. Aí esse era o nosso momento. Ele deleguei o cabalinho tomando água, pegando, jogando nos outros, né? E o esgoto era tipo... Cada um fazia o teu. Abriu um buraco assim para a água de casa sair. Uma bala, né? Isso. E o... E cada um... Cavava uma fossa. Eu lembro que eu tinha aberto. Eu cavava várias fossa que o meu pai e a gente ajudava. Aí eu colava aberto e fazia um buraco de oito, seis metros e a gente ajudando as crianças e todos os vizinhos se ajudavam. Até hoje é assim, cara. Eu estava lá no Brasil, né? E não vamos... E quando foi que você... Peraí, quem que introduziu para você a capoeira? Eu vou chegar lá. Aí pá! Com o bubu construído, pá! E aí eu morando com os amigos e tinha os amigos do bairro. E todo mundo muito pobre ali, muito trabalhador. Meu pai trabalhando tudo para ganhar um salário mínimo, né? Aí, chegava o final do ano, eu via meus amigos chegando, tipo, dezembro, com uma roupa legal, uma camiseta, um fone igual a eles que estão aqui, relógio, aqueles tênis caros da Nike. Eu falei, pô! Aí eu falava pra ele, como é que vocês têm isso aí? Né? Vocês moram aqui igual eu? Eu tenho o meu pai igual aqui, entendo onde é que tá... Desculpa o... O adjetivo. Fudido mesmo, né? E vocês estão com essa roupa aí. Aí, não, cara, é assim, ó. A gente vai lá pro centro da cidade, encaixar sapato, fica por lá. A gente faz uma caixinha de Natal e tem uns prédios lá, os pessoas são ricos. Aí, quando chega nessa época de dezembro, a gente toca a campainha e pede pra eles roupa usada. O que eles têm, eles doam pra gente. Eu, cara, que legal, cara. Também quero ir ganhar dinheiro, ter dinheiro, fazer minhas paradas, né? Ganhar meu sustento, ter umas roupas igual a gente. Aí, a gente fala o seguinte, a gente tá marcineiro, pô. A gente ingressa, pede pra ele fazer uma caixa de sapato pra tu. As moleques, eu vou lá pro meu pai, e meu pai, ah, isso aí é mole, meu pai, marcineiro, foi lá, cortou as madeiras, bom, fez. Aí, uma semana a gente vai. Aí eu fui pra ele. Aí comecei a pegar o ônibus lá no meu bairro, na Santa Maria, que era a cidade satélite, e ia lá pro centro da capital, que era o Brasil, a asa do avião ali, aquele, e a gente ficava andando ali da 116 Sul até a casa Sul, até a 116 Sul, até indo nos comerciais, que lá em Brasília, vocês sabem, é do setor, né? Setor comercial, setor hoteleiro, setor de farmácia, rua da farmácia, é de igual, é de igual, é porque você não se perde, né? Então, e a gente ia andando ali no setor comercial, engraçando, olhando o carro, pindo a foto dos outros, pá, e nessa, a gente foi crescendo ali, eu passando de 13, 14, 15 anos, 16, 14 anos, ganhando dinheiro, pá, e a gente tinha contato com os portas, que a gente não tinha no nosso bairro, né? Lazer, os caras jogando bola na rua, na quadra, nesse alinhamento básico, que era as coisas legais, que todo mundo tem direito de ter, só que a gente não tinha, né? A gente acabou não conhecendo os moleques, mas ficava meio assim, só que a gente era do bem, aí deixava a gente encostar, sabia que a gente não queria roubar nada, só queria uma oportunidade, aí um amigo meu pegou, pô, quero lutar, não sei o que, do nada, botou uma coisa na cabeça dele que era lutar, aí, tá, foi lá, treinar, aí, aí, porra, despertou-se em mim também, eu falei, porra, eu quero lutar, cara, aí eu fui lá, mas não quero lutar, e quebrou, só que eu não gostei muito, achei, ah, né? Aí eu não sabia, mas eu falei, pô, não sei, não é pra mim, mas eu gostei, ainda tenho as minhas três aulas, pedimos lá pro professor, né? Aí, o certo dia, que eu estudava de manhã, e a tarde eu já almoçava, pegava também a mochina em casa, e ia pro plano, pra rua, pedia engraxar, né? Aí, teve uma apresentação, a professora visual, hoje, depois da aula, vai ter uma apresentação, de capoeira, aqui na escola, tá? Pra todo mundo ver, de esporte, pra divulgar o esporte, o que e o que. Legal. Tá bom. Aí, quando eu fui ver aquela apresentação, aí, todo mundo naquela expectativa, sabe? Igual aqui, pô, eu fico aqui nesse show, de se chorrer, no dedo, esse negócio, já tô louco aqui, aqui é, muito lindo. todo esse show que eu já vi, eu pensava que era muito legal, mas é uma coisa que te faz querer mais, pra tu ir pro outro high level, da outro step, né? Da tua vida. Aí, apresenta a tua escuta, aquele bribal, ele batendo palma, pá, 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 aquela alegria. É muito legal, o bribal, todo mundo vai junto, aí, todo mundo, não sei o que, menino, joga mais eu, menino, joga mais eu, aí, todo mundo canta a música, joga mais eu, que eu gosto de jogar, sim, joga mais eu, menino, aí, Paraná, ué, Paraná, ué, Paraná, e aquele que foi entrando, e, sabe, me envolvendo, aí, tu sabe, quando, dá uma luz, aí o cara começou a fazer um monte de estrelinha em volta da roda, assim, bem rápido, bumbum, e eu achei aquilo maior algo do mundo, né, falei, cara, que coisa legal, sabe, assim, deu uma luz na minha cabeça, é isso que eu quero pra minha vida, quero fazer isso, isso, né, quero fazer esse negócio aí, capoeira, meu irmão, que eu nem sabia, aí, cheguei em casa empolgadão, aí, pai, pô, quero fazer capoeira, eu esteve uma apresentação na escola, e como te contei, uma família em cada cômodo, meu pai sustentava tudo, todo mundo vendia o almoço pra, pra pegar a janta, e deixar um pouco da janta, pra ser o café da manhã, meu pai, pô, bem legal, mas eu vou te falar, o pai tem condição de pagar uma academia pra tu treinar, não sei o que, mas quando você achar um lugar, ou um projeto, ele nem falou projeto, nem existia isso de projeto social, hoje eu tenho projeto social, eu sei o tão, o quão é importante ter isso, que evita de milhões de coisas, né, aí, tá, aí você entra, meu filho, porque eu pagar, não tem como, eu fiquei com aquilo, aí, indo pro plano pá, aí, meu amigo falou, eu falei, pô, não, amigo, pô, vamos ver se a gente acha uma academia aqui, cara, de capoeira, que é onde que a gente anda, e nunca achava, aí, um dia, meu amigo, passando a 16 Sul, ali, pra ir pro Líbano, ele ouviu esse barulho, só que eu não estava com ele, chamou a atenção dele, ele foi lá, ele foi, viu, era uma escola, dentro de uma escola, que tinha, tipo, na Zona Sul, como se fosse aí, o Winter Park, mas aí, aqui, aqui não tem diferença, né, todo mundo trata legal, e todo mundo recebe bem, e tipo, como se fosse lá no Brasil, sei lá, em Morumbi, né, Itaídumbi, aquelas coisas no São Paulo, Zona Sul, no Rio de Janeiro, né, era essa escola, aí, nem tô com o meu costo assustado, a professora, o que foi? Ele, não, quero ver aí a capoeira, a professora recebeu ele bem, deixou ele entrar lá, e ele viu, a professora recebeu ele, eu acho que eu queria, ver aí, treinar com vocês, ele, profissional, pode treinar, cara, te dou uma bolsa, ele sério, sério, aí, ele encontrou, no guete, achei aquela arte, que queria a capoeira, o professor lá, é gente boa, cara, não sei o que, e, deixou treinar, ele falou, se eu tivesse a minha, eu ia levar lá, eu, pelo amor de Deus, me leva lá, me leva lá, eu falei, ó, se eu tivesse a semana inteira, de trabalho, eu vou te dar, aí eu gostei, eu ficava adoçando ele, dando doce, fazendo carinho dele, ó, não esquece de me levar na academia, pô, olha que eu vou te dar meu dinheiro, de trabalhar, não, tá, semana inteira, aí foi numa sexta-feira, irmão, cena de filme, imagina, quem já viu o filme aí, é, Cidade de Deus, vai lembrar dessa cena, é, caixa baixa, imagina, entrando na lateral, numa escola, na Zona Sul, dez moleques, garçete, né, todo mal vestido, todo mundo, todo chinelo, em pé, de todo sítio, de areia, de dia todo andando, né, aí a gente falou, vai na frente, como tu conhece, derrui, que a gente ia ser, não, que a política não conversa, não dá porrada, você é um profissão, te conhece, fala que é você, se você trabalha a polícia, alguma coisa, que eu vai na frente, bom, aí tá bom, aí quando a gente começou, então os alunos assim, tudo na classe, fazendo a aula, né, o aluno dele, ele saiu assustado, todo mundo foi indo pro canto assim, aí eu falei, o que foi, quem é isso, você quer, quem é, quem é, aí os alunos apontaram assim, a gente, a gente vai dar ruim agora, vai chamar a polícia, agora o professor, é, rapaz, quem foi, é o Elisa, eu sou eu, professor, eu tenho meus amigos aí, para fazer a aula, vai lá para trás, vai lá para trás, aí, não, é conhecido, pode ficar tranquilo, eu sou um menino branco, tá, aí a gente foi lá para trás, ele deu a aula, aí terminou a aula, ele, fica lá atrás, você está lá, tá, ele ficou lá quietinho, quietinho, sem barato, não tem nada, aí a gente terminou a aula dele, foi lá conversar, a gente, vocês querem tentar a polícia, querem tentar uma coisa dessa, para a vida de vocês, querem tentar mudar a vida de vocês, aí a gente, não, a gente quer, caixa abaixo, os dez garotos, eita, moleque, imersivo, isso aqui, eu vou aprender, eu vou viver aqui, para dentro de mim, viajar, o professor falou, o seguinte é esse, não pode faltar, vocês são o primeiro a chegar, o último a sair, vocês tem que limpar tudo aqui, o chão, que é a forma que vocês vão pagar para mim aqui, vocês vão pagar a minha sanidade, vocês vão ser bolsistas, mas vocês vão arrumar tudo o que eu precisar, pegar água, fazer, tem visto básico, tem que fazer o dia a dia de uma academia, vocês vão fazer, e tem que chegar cedo, tem que limpar com o pé limpo, unha cortadinha, cabelo penteado, ser uma pessoa bem, correta, da sociedade, não sabia nem o que era passar, condicionador, rolou, os caras me ensinaram lá, tudo o que eu sei foi esporte e me ensinou, aí tá bom, aí começou a treinar, eu lembro até hoje, eu e mais dez garotos, desses dez garotos, nenhum foi para frente, só eu, eu ia todo dia, todo dia, toda hora, aí foi faltando, foi faltando, os caras me paravam de faltar, aí chegava sexta-feira, como na rua é o melhor dia, porque todo mundo está na balada, que eu curti, fiz festa, aí tinha roda, só que eu não ia para o trabalho, eu ia para esporte, eu preferia investir, para mim eu não perdia, eu ganhava, do que ir para a rua, meus amigos, eu vou lá para essa capoeira, fica lá, não ganha nada, não ganha nada, e os caras ainda dão porrada na gente, lá tem dia, briga com a gente, bate a gente para trabalhar lá, eu falei, é, mas é bom, a gente não trabalha aqui, para ganhar lá, também é um trabalho, só que a gente não vai ganhar dinheiro, vai chegar ganhando dinheiro, aí foi isso, foi evoluindo, crescendo, crescendo, de dez, só foi com três, quatro, quando eu vi só tinha ele, os moleques tinham desistido, eu falei, não, vou ficar me desistindo, sabe alguma coisa, eu senti, sabe alguma coisa que gritava, vai dar certo, vai dar certo, eu sabia que ia levar para algum lugar, mas eu não sabia que ia levar para isso, não, olha onde que ficou, Nuguete, olha aí, olha aí galera, olha só, rapidinho, tudo para mim, tem tudo, tem muito, muito top, muito, Nuguete, vou precisar que você dê uma acelerada agora, por causa do tempo, porque senão sua história vai longe, então vai, entrou na capoeira, você ficou na capoeira até com a idade, até os vinte e cinco, vinte e seis, aí, comecei a treinar a capoeira, aí fui me destacando, comecei a viajar os estados, tudo, aí o professor, aí um dia comecei a, aí como você vai se graduando, é igual nos regidos, é o rola, o rola o que que é na capoeira, é você testar suas valências físicas, que tu aprendeu, dar o chute, pontapé, passar a rasteira, e eu comecei a ficar bom nisso, bater nos outros, bum, 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 bater não, não tá, bateram na época, né, e eu comecei a gostar disso, aí eu ia na roda de outras academias, né, que a gente não era, aí geralmente vira rival, né, e aí na hora a gente quer tirar a diferença, e saia na porrada com geral, e aquilo era legal, me dava adrenalina, pô, eu achava aquilo massa, meio de novo, de novo, e fui me destacando, fui crescendo, aí uma vez eu fui lá em Ceilândia, lá, peguei o cara assim na baiana, que é na capoeira, a gente foi no baiana, aqui é do bowl leg, o single leg, tá, aí peguei na baiana, derrubei o cara, ele foi querendo me dar um golpe de jiu-jitsu, eu nunca tinha levado um golpe de jiu-jitsu na vida, aí eu fui jogando meu barco, ele foi chica, dá um ar melhor, eu falei, cara, puxa, esse saiu, falei, caraca, que bicho é esse que esse cara que me dá, dei no chute dele, pá, filha da manhã, respeita a polícia, né, aí, cheguei na academia, falei pro meu mestre, a gente fala pro mestre, o mestre, não sei, foi bom, como é que foi lá, porra, mas saiu na porrada, o cara me mostrou, sentando na cara do meu todo dia, depois peguei aquele chão, mas eu ganhei, eu acho que eu ganhei essa luta, que eu dei mais golpe nele que ele ganhei, né, aí tanto ganhou, mas na hora que eu derrubo ele, ele me deu um negócio assim, no braço, quase que quebra meu braço, eu puxei na hora, o mestre foi mesmo, ele foi, aí eu falei, o que que é isso, é jiu-jitsu, cara, aí eu, jiu-jitsu, o que que é isso, jiu-jitsu, tá certo, mas se é o cara agarra, tem que dominar, e tentar xicar teu braço, mobilizar e torcer, isso é jiu-jitsu, eu falei, nossa, então ele me aplicou isso aí, eu falei, mestre, eu sou faixa preta, pô, pô, eu tenho que aprender isso, que senão os caras vão me bater na rua, não posso apanhar na rua, eu tenho que defender nosso time, nossa academia, eu tinha isso, ele, não, beleza, eu vou te botar na aula, aí me botou na aula, aí uma coisa leva a outra, aí eu comecei a evoluir no jiu-jitsu, né, e na ruta mais ainda, e como meu grupo era grande, tinha vários estados, por isso que eu comendei muito o Brasil, tinha no Piauí, tinha no Amazonas, São Paulo, Recife, quando você vai se graduando, se for falar uma pessoa referente, um dos líderes, você começa a viajar, as pessoas pagam as viagens para você, eu jogava bem, eu cantava bem, eu era um cara bem extrovertido, os caras sempre queriam, pô, faz um guete aí, a gente não tem dinheiro, não mais a gente paga a tua passagem, Deus, hoje eu ganho, por isso que eu não sei se puder, sentar no lugar e ganhar dinheiro para tirar a foto, né, aí fui para o Amazonas, lá, em Manaus, que é o berço do jiu-jitsu, primeiro campeão mundial, os melhores atletas do mundo, de Mixed Martial Arts, tá nessa cidade, eu saí dessa cidade, ou foi por Rio de Janeiro, ganhou fama ali, mas ele é, ou ele é do norte, ou ele é do Nordeste, é muito difícil, o Carioca, o Centro-Oeste tem muito pouco, mas, tem muitos cariocas bons, muitos paulistas bons, mais de 90% dos atletas campeões, até aqui do UFC, são de lá, José Aldo, Renan Barão, quem mais, o Chaves é um, que é de São Paulo, não é do norte, é nordista, é, 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 então os caras são muito parecidos, porque no norte, é o que está fazendo o mundo, e até então, desculpa rapidinho, até então você não estava ganhando dinheiro, você estava, os caras estavam pagando comida e viagem, só isso, viagem não, porque eu ia de carona, esse cara me botava lá atrás do carro lá, e acabou, 12 horas passando por ele, eu estava, eu não vou entender, né, aí, fui para o Amazonas, um batizado lá, cheguei lá, um cara grande, lutando, com um cara pequenininho, fazendo o jogo do mundo, aí o pequeno bateu no grande, eu achei estranho, falei, pô, esse grande, acompanhando esse pequeno, né, aí eu entrei na luta lá, comprei, lutei com o pequeno, bati no pequeno, aí depois eu chamei o grandão, é grandão, vem cá, toma porrada também, para tu virar um, filho da mão, a cara, porra, o foguete, tu é doido, cara, tu bateu no grande, tu bateu no grande, mas por que tu fez isso? O grande é para largar de ser mole, o pequeno é porque ele é abusado, né, então os dois levou, aí o meu amigo que estava lá aqui hoje, Martin Lazen, que eu estou até com ele aqui, o Alexandre Capitão, campeão também do WFO, hoje ele é contra o PSL, né, ele falou, Muguete, caraca, bicho, tu é bom de porrada pra caraca, meu irmão, tu não quer viver disso, não dá para ganhar dinheiro, por caramba, tirar foto, ser famoso, eu, como assim, cara? Ele fazendo isso, batendo nos outros, eu, sério, existe, ele é tudo que eu ouvi falar, meu irmão. Vale tudo, não, MMA? Eu falei, sério, tem como, eu falei, aí eu vi vantagem, eu bato nos outros, levo porrada muito tempo, quebra minha boca, não ganhei nada, ele, pois é que pode virar famoso ainda, cara, tirar foto e tudo mais, aí eu falei, aí vi vantagem, eu também, então tá bom, aí ele falou, vai para Brasília, quando tu vai para Brasília, fica lá, quando tiver uma luta, eu vou botar o teu nome, e vou te chamar, aí eu pensei, esse cara vai me chamar nada, para ganhar dinheiro, fazendo o que eu faço de graça, do vídeo, irmão, passou seis meses, ele me ganhou, e ele falou, aí Alexandre, beleza, beleza, aquela luta que eu te falei, arrumei, ó, tu vai vir aqui para casa, que não tem grana não, mas tu fica aqui com a gente, treina aqui na minha academia, a gente vai te ajudar mais, e o resto já sabe fazer, o que tem que fazer? Só quebrar a cara do outro, não precisa mais na regra, A superfíагia,